Nós descobrimos que Arasatuba tem uma equipe de atletismo formada por deficientes físicos e intelectuais. Mas você acha que eles pegam leve? Ha! Eles ralam, gente. Mas ralam muito! Vem acompanhar comigo aqui. Veja! Esta é a equipe ACD. Atletas com deficiência de Arasatuba. Corrida, lançamento de peso e de dardo. Todo mundo trabalhando duro sob os comandos da treinadora Andréa. A equipe já existe há quatro anos e por aqui já são 30 participantes. Mas quando começou não era tudo isso não, né? Não. O atletismo ACD começou com nove crianças, né? E hoje, graças a Deus, eu estou com 30, até um pouco a mais, sabe? Mas a gente está dando oportunidades para quem está querendo entrar, então o espaço está aberto. Quem que participa? É deficientes físicos, intelectuais, né? Que são as crianças da PAI e mais os visuais. E Andréa, você está desde o início com essa equipe? Desde o início. No começo, sabe, não foi fácil, foi difícil. E aí, com o passar do tempo, sabe, eles foram vendo o meu trabalho e vendo a entrega, sabe, de cada criança, entendeu? E aí um vai buscando o outro, né? Essa galerinha é esforçada mesmo. O sol está bem forte, está muito quente hoje, mas a única preocupação é fazer um bom treino. Isabela, como que é treinar nesse sol quente? Ah, é bem difícil, por causa do sol, né? Mas é gostoso, nós gostamos. Nós correm bastante, nós saem bastante, nós treinamos bastante. Ninguém liga para o sol aqui? Não, não. E todo o esforço tem valido a pena. Elaine e Sabrina, ambas de 22 anos de idade e Rafael, de 19, exibem as medalhas que ganharam nas últimas competições. Os três são deficientes intelectuais, mas tem no coração o espírito esportivo. Para mim é muito bom, maravilhoso, viajar muito para fora, competir, conhecer vários amigos e nós estamos aí juntos. E você até ganhou já medalhas, é isso? Isso, já ganhei. Me explica essas medalhas aí que você está no pescoço. Ah, essas daqui eu ganhei lá em Andradina em primeiro lugar, essas em São Bernardo do Campo em segundo lugar. É meu sonho fazer isso. O que você faz aqui? Ah, eu faço muitas coisas aqui, o povo me chama, né? Eu corro, faço dança, um monte de coisa eu faço, eu gosto. Dois meses já conseguiu medalha? Já. E você acha que você conseguiu medalhas por quê? Porque eu me esforcei bastante, dei o melhor de mim, graças a minha professora me ajudou, não fosse ela eu não ia ser nada. E eles não querem parar por aqui, não. Elaine faz planos para o futuro. E qual que é o teu sonho daqui pra frente? Ser uma boa arremessadora e dar si de mim e ganhar nesse país, continuar viajando. Décio é deficiente físico por conta de uma doença que afetou os movimentos do corpo. No entanto, ele não tem deixado as limitações falarem mais alto. Está há dois anos na equipe especial de atletismo. Eu decidi, porque eu não tinha, tipo, muitas opções, assim que eu fiquei paraplégico, aí eu fiquei sabendo dessa equipe de paraplégicos de atletismo de Aracatuba e comecei a treinar. O esporte ajuda, tipo, na parte física, na parte mental, é muito bom. E é assim, vencendo as próprias limitações, que essa turminha deixa a treinadora para lá de satisfeita. É lindo, é lindo para eles, é lindo para mim. É um amor incondicional, né, porque você, sabe, você confia, sabe, você aprende a confiar, sabe, no seu trabalho e neles também. E aí E aí E aí